Está no ar, parceirinho. É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, nesse giro vamos falar sobre um cria da base. É, ó, mais um time de olho. Dessa vez é o Newcastle da Inglaterra. Tem outro cria que está trocando um time inglês pelo outro. E, ó, pinta mais uma graninha aí no nosso Vasco da Gama. Falar nisso, tem contratação confirmada, tá? Vasco contratando um jogador do Esporte Recife, que vai assinar com o Vascão. E vou falar também sobre Luxemburgo. É, Luxemburgo está na área, dando entrevista, falando do Vasco. Parceiro, está chegando aqui agora, já sabe, você curte esse vídeo, você comenta e você se inscreve na Amo Vasco TV para concorrer ao caminhão de prêmios. É, lembrando que o próximo sorteio aqui do canal é um agasalho completo da capa, tá? É casaco e a calça. Irmão, seguinte, vamos já dar as informações, porque é muita coisa para a gente falar nesse giro. Ó, tem jogador, ex-jogador do Vasco, cria da base, Douglas Luiz. Cara, Douglas Luiz está jogando demais no Aston Villa, hein? Ele e o Felipe Coutinho arrebentando. Esses dias o Douglas Luiz fez um gol olímpico, irmão. É, e ele treina, tá? Essa jogada nos treinos do Aston Villa. Agora, ó, fazendo gol, jogando bem. Time grande da Inglaterra querendo levar ele. É o Liverpool, é o Liverpool, tá querendo pagar uma grana alta, 20 milhões de euros para o Aston Villa e levar o Douglas Luiz para a Liverpool. Tudo indica que vai dar negócio, tá? E aí já sabe, o Vasco pega uma graninha. Ó, tem outro time inglês, agora que é rico, que é o Newcastle, né? Time rico também, que está querendo levar o nosso volantão, o Caracasso, André Santos. Irmão do céu, mais um time, hein? Mais um time aí para brigar com o Barcelona, Real Madrid, PSG, Manchester City. É o Newcastle, também está de olho e quer levar o André Santos. Ó, informação de contratação confirmada, tá? O Esporte Recife confirmou hoje que o meia atacante Lucas Ucarello vai ser jogador do Vasco. Moleque de 15 anos, né? Tido como craque, o Esporte lamentou, fez uma nota, né? O Esporte Recife fez uma nota, lamentou demais a saída do garoto, né? Falando que a família dele queria assinar com o Vasco, que o Esporte, inclusive, ofereceu quantias maiores do que o Vasco. Mas o jogador e a família preferiu ir para São Januário. O Esporte vai manter, né? No contrato, vai ser o primeiro contrato do garoto, primeiro contrato profissional do Lucas Ucarello, tá? O Esporte vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador. Sendo que 20% desses 50 já estão fixados em 500 mil reais, se o Vasco quiser adquirir mais 20% futuramente. Ó, o André Luxemburgo andou falando aí, andou... Aquele negócio, né, irmão? Um podcast, andou falando em podcast sobre o Vasco, e aí criticando a questão da venda do Vasco, né? Ele falou, não se vende o Vasco da Gama por 700 milhões, né? Falando que é um valor muito baixo, né? Um valor muito baixo que o Vasco, né? Poderia vender 3, 4 jogadores, já chegaria nesse valor aí de 700 milhões de reais. Tem razão, o Luxemburgo ainda não dá para tirar a razão dele. Mas o negócio é que o Vasco foi vendido para, irmão, primeiro, para se livrar dessa política, né? O controle agora está na mão de uma empresa, né? E outra, irmão, quem entrava não dava jeito de administrar, né? Infelizmente, mas eu entendo essa crítica, né? O valor realmente muito baixo, rapidinho. A 777 Partners vai recuperar esse valor investido no nosso Vasco da Gama. Parceiro, ó, se liga, já sabe, né? Amanhã, Vasco e Guarani, parceiro, tem que ganhar, hein? Tem que ganhar. Londrina ganhou do CRB. Londrina, ó, está com 41 pontos, Vasco com 42. Parceiro do céu. Acabou aquela gordurinha, hein? É, irmão, acabou a gordurinha. Parceiro, que loucura, hein? Tem que ganhar de qualquer jeito do Guarani em São Januário. O time escalado com o Thiago Rodrigues, Matheus Ribeiro. É, vamos ter a Avenida Matheus Ribeiro, parceirinho. Vou te contar uma coisa, hein? É brincadeira. Não preferia que colocasse o Danilo Bosa nessa lateral direita. Quinteiro, Anderson Conceição e o Edmar. Andrei Santos, Yuri Lara e o Nenê na frente. Bruno Tubarão ou Figueiredo. Marlon Gomes, que volta ao time. É uma novidade nesse time titular do Vasco. E Alex Teixeira fechando o ataque. Irmão, boa sorte para o Vasco. Tomara que a gente consiga essa vitória. Precisa, parceiro. Precisa, porque a gordura, o negócio de gordura, esquece. É, acabou a gordura, hein? Acabou a gordura. Agora a diferença é de somente um pontinho. Parceiro, tem as trocas aí nesse time titular. Marlon voltando. A dúvida entre Tubarão e Figueiredo. Eu prefiro Figueiredo, vocês sabem. Queria ler a sua opinião. Qual time vocês escalariam para essa partida entre Vasco e Guarani. Queria que vocês comentassem também sobre o Luxemburgo. O Luxemburgo está falando o seguinte. Falando do Vasco para dizer o seguinte. Ó, Vascão. Estou aqui. Muita gente comenta aqui no canal que gostaria do Luxemburgo como treinador do Vasco. Irmão, vocês comentam aí. Gostaria ou não do Luxemburgo como treinador do clube? Vou dar a minha opinião. Opinião do bigode. Queria outro treinador, irmão. Prefiro outro treinador. Luxemburgo teve uma boa passagem no Vasco em 2019. Aquele fimzinho de campeonato brasileiro. O Vasco escapou do rebaixamento logo e tal. Mas depois ele voltou em 2020 e não foi bem. Não foi bem. O Vasco acabou rebaixado. Prefiro outro treinador. Vamos ver, claro, quem será, parceiro. Quem será que essa diretoria aí, a nova diretoria do Vasco, Paulo Brax, quem eles vão contratar para o comando técnico do nosso Vasco da Gama. Não esquece de colocar a sua opinião, comenta, curte e aí se inscreve na Amo Vasco TV para você concorrer ao caminhão de prêmios. É, o próximo sorteio é aquele casacão da capa, irmão. É, é um casalhão maneiro. Casaco, calça. É, é da mole não, parceiro. É só você curtir, comentar e se inscrever no canal. Estou indo nessa. Valeu. Saudação de vascaínas.